E aí pessoal, mais uma gameplay, modo cooperativo com sua, no mapa Missed Opportunities, ou oportunidades nebulosas. Nesse mapa, acho que não tem novidade, eu já comentei em vídeos anteriores, que é praticamente que você tem que proteger os bots, ou robôs, durante a extração de um tal mineral, chamado Terrazen, alguma coisa assim. De quebra você tem alguns objetivos secundários, que todo mapa tem, e se quiser você pode destruir totalmente a base inimiga, então não tem assim muita novidade. No modo normal, dá pra fazer assim tranquilamente, mas no modo hard, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Então com o Suan, assim, é como se fosse jogar com o Terran. O que eu recomendo também, é de início você focar também no upgrade do Laser Drill, né? Que é aquele item que tá na parte esquerda do seu centro de comando. Mas por que isso? Um, é que ele ajuda bastante, e cada upgrade que você faz, a potência do Laser, ele fica mais forte. E outra também, que acaba desbloqueando os especiais do Suan. Por exemplo, no primeiro nível, você só vai usar o Ctrl Z, que é aquele Laser comum. Aí você pode mirar em determinados alvos ou estruturas. O Ctrl X, que é o segundo especial, ele só é ativado quando você fazer o upgrade, né? Que é praticamente que um Laser, assim, bem concentrado, e limpa tudo que tá na frente. Então é bom pra você fazer defesa ou ataque, né? Pra matar, assim, uma boa quantidade de tropas inimigas. E o Ctrl C também, vale a pena, ele também concentra um Laser em um determinado ponto específico. E ele explode, assim, do nada. Então, ele não tem uma potência que nem uma bomba nuclear. Mas, assim, é bem forte pra você destruir as tropas inimigas. Então, de cara, assim, vale a pena você fazer dois Factory pra aumentar, né? Na produção, né? De unidades mecânicas. E o caso do Suan, ele, assim, demora pra desenvolver. Então, pra você tirar tropas boas, ele demora. E no começo, assim, eles morrem com muita facilidade. Principalmente os Goliaths, que eu gosto bastante. Eu uso mais o Goliath e o Cyclone, né? Que eu acredito que são... Unidades boas, por quê? Ambos eles atacam tanto terra quanto aéreo, né? Então, eu tenho preferência nessas duas unidades. Tem gente que acaba comprando os Jeeps, né? Outras unidades assim pequenas, mas eu prefiro focar nessas duas. Que também o custo é quase semelhante. Não tem, assim, tanta diferença. Vale a pena você também colocar os drones, né? Em cima do gás, que aumenta, né? Na produção do gás, na coleta do gás. Tanto na sua base ou também na base do seu colega. Então, ambos se beneficiam, né? Então, vale a pena bastante. E é importante você fazer isso também na base do seu colega. Porque o Swan, ele usa muito gás, né? Mas pelo menos ele tem um recurso que aumenta na produção, na extração de gás. Mas que outros heróis, eles não possuem, né? Então, ameniza bastante. E você pode ver que, mesmo não tendo tropas, o Laser Drill, ele ajuda bastante na eliminação dos inimigos. E esse aqui, o especial CTRL V, que vem 4 ou 5 robôs, né? Do espaço. Ajuda bastante. Então, deixa eu fazer o Starport. O porquê eu faço o Starport? Eu acabo fazendo dois, pra... Eu poder comprar os Wright, né? Que são aqueles caças. E também o Science Vessel, que ajuda bastante na cura das minhas tropas. Então, ele tá retornando, então deixa eu finalmente dar uma... Dá uma limpada, né, pra fazer minha base secundária. Fazer alguns upgrades, o que mais? E, uh... Great job, commanders. Minhas bots estão segundas e sombrios. Você faz isso, tipo de coisa, de repente? É bom você fazer dois Armory, porque vai aumentar... Vai ser mais rápido, né? Pra você... Opa! As suas partes ofensivas e defensivas, né? Então, vale a pena você fazer isso. Espera juntar quatrocentos de mineral e eu faço minha base secundária. E o bom do Swan é que ele também tem umas boas defesas. Boas estruturas pra... Realizar defesa na sua base, então... O foco do Swan, se você for ver, ele não é ofensivo. É mais pra parte defensiva. E o ruim também é que... Ele demanda muito supply, né? Então, é uma injeção de saco você fazer esses suprimentos. E o que acontece... Euinto um ZigBug. E aí vão as botas. Eles crescem tão rápido. Estados Unidos, amamos você! Deixa eu opar aqui o Laser Thrill, você vê que ainda não tem o dinheiro. Vou mandar mais um SBC, assim aumenta a velocidade para a construção do meu centro de comando ou a base secundária. Vou segurar aqui a defesa, fazer uma defesa. Então, no começo, assim, é difícil você ter tropa boa. Então, se você sofrer vários ataques, você não consegue segurar com muita facilidade. Eu tive que apelar para o especial do Swann. E ninguém está fazendo nada, até ia reclamar, né, para esse cara, né, mas deixa quieto. Eu ia colocar, meu, o que você está fazendo, mano, porque o cara não está fazendo nada, meu. Eu que estou me virando aqui. Bicho um afogado, velho. Não me engane. Fazer aqui as refinarias. Opa, aqui o meu Laser Thrill. Então, no começo, assim, demora, né, para desenvolver o personagem. Mas uma vez que você tem o Thor, aí sim. Aí sim, quase ninguém segura o Swann. Colocar os drones para aumentar a coleta do gás. Gás é bem importante com o Swann. É, o bom que o cara está usando a estratégia, né, com o Menski, de ficar atirando, usando artilharia. Então, nem vai precisar mandar minhas tropas lá, porque o meu Laser também está fazendo a conta do recado. SCB, pronto. Oh, eu vou chegar lá. Eu já tenho algum Thor. Agora só tem que ficar focando no Supply, né, que é uma encheção de saco isso aí, né. Mas vamos lá. Vou usar o segundo especial, que é esse Laser Concentrado. Então, ele só abre depois que você upar o Laser Drill. Aí você vê lá no mapa, né, na parte esquerda inferior, que ele limpou tudo que está no raio dele, né. Então, o negócio assim é bem... é bem forte. Mano, olha só, né, eu que estou tomando conta aqui. E eu tenho que mandar minhas tropas para ficar defendendo. Mano, o bicho é muito folgado. Tudo bem que ele está usando artilharia, né, mas acho que artilharia não dá conta nesse mapa. Nesse caso, é necessário também ter tropas para auxiliar, né, mas fazer o que, né. Ai, caramba, preciso fazer Supply. Acho que eu vou pegar mais zoom, né. Ah, preciso upar o Science Vessel. Ai, caramba. Mais inimigos. Contato inimigo. Mais Supply. Mais Supply. Aí, tem mais um Torque. Que beleza. Não tem excesso de minerais. É, o cara só vai usar a estratégia de ficar atirando com essa artilharia, né. Mas isso aqui não é base para ficar usando artilharia. E dá-lhe Supply. Se bem que eu tinha que pegar mais um SBC para... Para fazer logo, né, porque, pô, não está dando conta. E está vindo ataque na minha base. Ó, agora está vindo o Trapalho forte, hein. Toma aqui o especial. É, é muito tarde demais, né. Tarde demais. Trabalha... Ai, caramba, deixa eu baixar o negócio. Trabalhem, seus vagabundos. Fazer os drones aqui para coletar mais gás. Usei aqui o especial do Sock. Se bem que agora eu já tenho habilitado o CTRL-C, né, que é aquele laser que explode. Mas vou usar ele quando for atacar as inimiga. Mano, a artilharia é inútil, né, nesse mapa. Bom, já coloquei alguns upgrades para o meu Science Vessel. Não, não é pra ajudar não, caramba. Se bem que esses upgrades, assim, não faz tanta diferença, né. Mas deixa eu fazer, já que tem o dinheiro sofrendo. Mano, só tá eu aqui sozinho. E aí, tá eu aqui sozinho dando conta de, de todo, de todos os ataques, né. Acho que vou ter que usar o especial aqui. Toma! Mais um ataque. Agora deve ser a A.L. E aí, os botões devem estar no seu caminho de volta. Hum, eu preciso do Terrazine, para os meus experimentos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu estou rompendo meu dinheiro! Nosso inimigo procura destruir tudo que nós construímos. Olhe, comandantes! Botos! Oh! Essas são minhas! E a Aftarazine! Toma! Ae! É muito forte! Bom, só tenho essa janela para matar porque a próxima onda vai ser quase o final. Então deixa eu aproveitar agora para destruir a mais inimiga. Olha só essa Aftarazine e é tudo minha! Eu não estou comandantes! Eu não estou comandantes! Eu não tenho tempo de encontrar um outro Aftarazine. Você sabe o que fazer, ou não fazer. Eu vou lá. Uou! Eles estão por mim aqui! Oh! O ruim do suor é que se sai em silvestre eles são muito burros. Esses robôs, eles são tão grandes que se um fica na frente, os robôs que ficam atrás eles ficam que nem bobão, né? Então você meio que tem que forçar para eles avançarem um pouco. Fica na frente, os robôs morreram alguns. Bem... Fica na frente, os robôs morreram algumas imensas. Eu já, mas que eu estava tentando desastrar alguns... Cariça, venha luego! Depois, abra suas mãos. Un ao fundo! O ruim do suor é que signature D largue. Não vai barrier. E a бо 매ibade é que você não vai forçar. Ainda enfim! Deixe! Vamos lá. Nossa. Acho que tem Battlecruiser. Ah, mano, vai demorar muito pra chegar. O cara tem Fragilong, né? É, pelo menos soltou o especial do Minst. Deixa eu segurar aqui usando os meus especial com os bots, com os robôs. Enquanto lá eu vou atacando a missão secundária. Bom, já terminou. Então deixa eu concentrar aqui. Bom dia, comandantes. Os inimigos estão comendo minhas botas para almoço. Bom, se fosse modo difícil, acho que sozinho eu não teria dado conta não. E outra desvantagem do Swann é que as tropas eles são muito devagar. Ok, comandantes. Então pra você, ele tem assim uma mobilidade um pouco baixa. Essa destruiu esse ponto aqui em cima e já terminamos. O Tank Terrasin está com a base inimiga. Os bots estão fazendo um treino de volta agora. Não deixe eles se livrar de você. A gente vai me ajudar. É, tem que fazer para eles avançarem aqui. Ah, precisa usar isso pessoal do... Do laser bomba. É, ele não é assim tão forte assim, tá? Comparado a uma bomba nuclear, né? Ei, ei, eles estão atacando minhas botas! Comandantes! É só agora o cara decidiu comprar soldados, né? A gente vai me ajudar. É, tem que fazer isso. É, tem que fazer isso. O nosso alívio está sendo atacado. A base está sendo atacado. Será que eu uso? Não. Vou usar depois. Eu vou usar aqui. Toma laser concentrado. Olá, comandante. O cara está atacando minha base. Vamos. Vamos laser. Vamos. Aê. Aê. Ah, o nome da comandante. Recebem a base. É, já está quase terminando. Nosos alívio estão sendo atacados. Então, uma vez desenvolvido o... O Swan. Aí sim, ele... Aí ninguém consegue deter ele. Mas o começo para você ficar evoluindo. Ter dinheiro suficiente para... Ter tropas fortes. Aí demora, né? Então, é um herói que vale a pena. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Bom bom! Então não estamos op Machado. Muito obrigado. é que você mantém sua fé em mim.